Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida Começando agora a última partida Dessa liga já de número 2 Do qualifier número 3 O qualifier número 3 Acontece de uma forma diferente Não acontece com tabela winner, tabela lower É um qualifier que todas as equipes se enfrentam Uma vez, como se fossem pontos corridos A equipe da Angora Agora enfrenta a equipe do Road Strong Quem vencer essa partida vai ficar com duas vitórias E pode chegar, pode brigar Pela segunda colocação Se a outra partida, se a partida Entre Road Strong, desculpa Se a partida entre Pro-Line e Unify Acabar com a vitória do Pro-Line Se o Unify vencer mais uma vez É melhor pro Unify Já passe em segundo colocado Então Angora agora Com o Diego, Volk, Solzera Raipzão e VTR E do outro lado o SRZ, MTS Samirsan e Kobe e Guaxinim Essa equipe do Road Strong A gente já viu o Road Strong brigando Na trem e vão ver eles de novo agora Na última vez eles ganharam de 16 a 0 Começando bem Já foi um kill do Kobe pra cima do Volk Já vão fazendo o Fate Já entraram no B2 Descem e tá voltando pra B1 Por aqui tá o VTR Já pega o primeiro kill Ele e o Diego Os dois segurando por aqui O VTR vai avançando pelo Pava Vai encontrar com a SRZ SRZ vai levar o melhor O Diego agora contra o Guaxinim Acaba caindo o Guaxinim VTR, a SRZ tá preso por ali E olha nas costas Olha nas costas do Samir Tem muito jogador na mira dele Não sabe nem quem atirar Atira no Sol E leva o Sol Sobra apenas o Rapizão VALS de qualquer jeito Pega o MTS Ele tá sem defuso Tem que buscar um defuso ainda E dois jogadores ao mesmo tempo Não deu o melhor pro Samir Melhor pro Road Strong Vitória Primeiro round do Road Strong Já vimos o jogo do Road Strong Antes Como eu mencionei 16 a 0 contra o ProLine Começaram bem de terra nesse jogo Será que vão conseguir ganhar Down Glory? O G5 O G5 Tá falando Que tá precisando de uma equipe Da OnlyFive Pra jogar Contra O Traffic O VIP Teve que sair Eu sou o único jogador Que consegue adicionar a gente Na equipe da OnlyFive Então vamos assistir O jogo deles daqui a pouco A gente já transmite as duas partidas Eu transmito as duas partidas Tranquilamente O Strong já fez primeiro Não é pistolete Agora o Down Glory Vão fazendo um eco Com total E o VTR já cai na B1 Já vão dominando esse bombe Já vão poder fazer o plant O único jogador Que tá nas costas Aqui o Samir E vai encontrar com ele o Diego Diego contra o Samir O Samir sobrevive Com 22 de HP Já cai mais um pro MTS MTS leva o segundo Terceiro dele no round Na verdade E agora só o Hypezão Na base CT Torcendo pra pegar o MTS Ele vai pegar de lado O MTS tá logo do lado dele Ele não vai abrir Agora sim abriu Vai marotando Pega o MTS Não olhou pro lado Agora sim Olhe pro Guaxinim Vai tentar pegar o Guaxinim Estranho Estranho a opção do Hypezão Ele viu o jogador marotado aqui Não quis atirar Ou seja Queria marotar Queria se posicionar melhor Queria pegar o jogador de longe Pra depois pegar o de perto Pegar o de perto Quando tinha posicionado Pegar o de longe junto Mas Na hora que ele pegou O jogador aqui Ele ficou olhando pra nada ainda Em vez de procurar o segundo Que era o Guaxinim Que tava aqui em cima Melhor pro MTS Faz o segundo round E agora o Hypezão Força um Colete 1 Mas o resto do time dele Continua no eco Curioso Acho que o Sol E o VTR Nem CZ Nem P250 Só querendo fazer Ficar no eco seco mesmo Aproveitando o Samir Pra pegar um kill Já pega o segundo Passivo do voo Que passa pulando O Guaxinim Finaliza o jogador Sobrevive agora Só o Diego E é morto Já pelo MTS Junto com o VTR Morto pelo Guaxinim Então galera On Glory 0 Roll Strong 3 Olha só as armas Em Roll Strong O melhor On Glory Tá com duas Alpes Uma no Sol Uma no VTR Por isso que não quiseram Fazer pistolete Quiseram fazer armados Mesmo Solzeiro tá vindo aqui Pelo fundo Vai encontrar com a CZ Vai bangar pra descer A escada Vai bangar pra descer a escada Sossega muito Volk E agora tem que ficar esperto Que eu vou dominar rápido Essa B2 Vão descendo os caras Rápido Vai entrar no Guaxinim E já leva o Volk Só que o Rapizão Vai fazendo boom round Já pega dois jogadores Vai se reposicionando Enquanto isso Solzeira Toma Essa ganha Fica com 11 de HP O Samir Vai gastando o tempo Do Sol aqui no fundo Enquanto isso C4 Na Niro do Rapizão Embaixo dele Tá o MTS Que pina bastante Na Rapizão Que desce a escada Rasgando o jogador Agora o Samir Leva o VTR Pode também levar o Rapizão O Rapizão ainda tá vivo Morre Finalmente 3 contra 1 Melhor 2 contra 1 Só o Samir vivo Não consegue levar o Solzeira 11 de HP O Diego tá com 100 C4 Continuou dropado O Samir Vai andando Até o outro lado do mapa Samir Vai fazendo barulho Agora pra ligação Não Vem fazendo eco O Diego Quem faz barulho É o Diego Tá esperando Que tivesse no fundo O Samir O Samir já mudou Totalmente de posição Já deixa Uma dúvida Na cabeça de certeza Por onde que ele vem Pode vir de qualquer lugar Do mapa Ele tá vindo Pra ligação TR O Solzeira Tá escondido Aqui no biscoito O Diego tá mirando No lugar certo Na hora que ele tira A mira Fez barulho O Samir escutou Pega o primeiro Te baca Isso é todo o Sol Nós acabamos morrendo Logo em seguida Pro Diego Finaliza o primeiro round Do Anglory 1 e 3 Pro Rodestrone Já é mais do que o Proline Fez o jogo inteiro Contra o Rodestrone Desculpa aí galera Banii o cara errado Sem querer Agora deu um time out No Rafael Vamos respeitar os jogadores Aí tá todo mundo treinando Todo mundo aprendendo A jogar Pode falar que o GetFright é novo Porque ele treina pra caramba E não sabe matar ninguém Aí pode falar que o cara é novo O outro Tão aprendendo agora Então vamos respeitar eles aí Trocação de tiros O Volk fica preso no bombeiro Podem cercar ele Mesmo que o Raipizão Ajuda E olha o Raipizão Cada mais um round aí Que ele tá fazendo diferença Já pega o primeiro kill Já pega uma alpe pra ele Diego pega um kill Pega o segundo Diego Sobra apenas agora Os dois na Casa Branca Vão vindo pra cima do Volk Banga Avança o Guaxinim Morre pra cima do Volk Acaba sobrevivendo no MTS Com 11 de HP Vai subir aqui de volta Pra Casa Branca Vai buscar C4 Mas ele tá cercado Por 3 jogadores Raipizão aqui na base TR O Diego marcando Descer do bombeiro VTR na B1 baixo Vai vir pra cima do Raipizão O Raipizão que tá de alpe Ou será que não Será que vai tentar aguardar Não Tá vindo Tá avançando Vai avançando O Raipizão tá esperto Tá com a mira nele Vai pegar o jogador passando Faz um making strafe Mais ou menos do MTS Entra tirando antes Da mira do Raipizão Sobrevive Chama atenção pra ali Vai se movimentando Os CTs Enquanto isso vai passando o tempo Pelo jeito o MTS Já desistiu do round Tá querendo só aguardar essa arma Não sempre que o cara Dropa o C4 Nesses momentos galera Não façam isso Não adianta você dropar o C4 O que você vai fazer Dropando o C4 Você vai fazer barulho Na hora que você dropa o C4 Você faz barulho A única coisa que você faz Nesse momento É fazer barulho Mais nada Não tem por que você dropa ela E agora já é 3x2 Anglory consegue seu segundo round Vai ter que fazer um echo Pelo jeito agora A equipe do Rostrong Ou fazer um muito forçado O MTS consegue dropar Uma caça se ele quiser Mas pelo jeito Não vai ser essa opção Souzera continua com sua Alpe Sem colete Souzera fica sem colete Pode descomplicar Para cima dele Uma pistola qualquer Qualquer pistola Que dão uma balinha Na cabeça dele Já é levado Ele vai melhorar a ligação E ele está vindo para o fundo Para cima exatamente do Sol Vem 4 jogadores por aqui O Sol vai ter que fazer Um bom round Já erra o primeiro tiro A seta varada O Cob Vai fugindo Vai fugindo Passa o Cob Agora na mira dele Pega o Cob Vai entrar o MTS também Com a sua AK-47 Quase que morre Para a Alpe do Sol Vai chegar nas costas É o Volk Finalizar esse jogador E consegue buscar A Alpe do Sol Se quiser Exatamente o que faz Pega essa Alpe Consegue guardar Consegue tirar duas armas Ainda nesse round de eco A equipe TR Não foi tão mal Não foi tão mal 3 a 3 Voltando aqui agora O Volk vai passando Vai dominando aqui A geladeira Junto Seu parceiro Hype Enquanto isso Vai fazendo um hold Agora Hold strong Muda um pouco A equipe Tenta fazer um avançado Tenta fazer um avançado Rápido Como fez nos primeiros rounds Agora vai fazendo mais devagar Quem aproveita é o Sol Que gosta de rounds devagar Que vai brincando de Alpe Vai pegando um de cada vez O Volk marcando aqui embaixo Do bombeiro E vão se direcionando Para B1 Vão se direcionando Onde está o Diego Onde está o VTR O VTR Joga uma lotada Muito cedo A VTR Não vai adiantar Muita coisa E agora sim Começar o avanço Esmoca de baixo No Pava Vai começar a descer Vai começar a vir por cima também Ao mesmo tempo Os TRs O VTR já está esmocado E agora vai entrar o avanço Vai encontrar o Diego Não O VTR consegue pegar o primeiro jogador Agora sim Acaba caindo o Diego VTR Titinha avançado na smoke Acabou sendo morto Agora pelo Kobe E já está plantado a C4 Solzeira em boa posição Para pegar o Kobe aqui Desvoa duas vezes Na cabeça dele O Volk é o primeiro no bombe Vai encontrar com o Kobe Agora finaliza o jogador O Solzeira pega o meu em cima Já também caiu bem embaixo Ao mesmo tempo Sobra só o Samir Só o Samir nas costas Vai encontrar com o Volk agora Volk vai finalizar Não Mas já foi defusado a C4 Só vai tentar fugir agora Com essa arma O Samir E é 4x3 Para o Anglory Galera Chega de mandar Blake e Viado no chat Quem que vocês acham Que vai nessa partida É Anglory ou Hold Strong Não quero saber de Blake e Viado Quero saber de Anglory ou Hold Strong Quem que ganha Anglory Vem com o Solzeira E VTR Agora duas alpes Mais uma vez Nessa equipe Essa equipe Vai bangar de novo Vai fazer aquela tática Para vir avançar no bombeiro O Volk vai vendo os pezinhos passar Já caiu o Rapizão Está avançado sozinho O Volk consegue vingar A morte do Rapizão Mas é logo morto de seguida Vai chegando às costas dele Nossa Nem deu tempo de chegar ao coxinha O Solzeira Finaliza o Solzeira com o HS VTR de Alpe Erro Primeiro tiro Vai ter mais uma chance Agora para ganhar o coxinha Nada feito Quem pegou um kill Foi o Diego Pega uma ligação Mas fica smokado Agora aqui dentro Vai avançando Pelas prechas A smoke O Diego Ninguém tinha visto ele Até o coxinha pegar ele Do vagão 5 Agora só sobra o VTR Contra três jogadores Eu acho que é mais fácil de guardar Eu acho que é mais fácil de guardar A não ser que o coxinha Pegue ele agora Erro Tira o VTR Não teve mais uma chance 4x4 Empata mais uma vez a partida O Blake ganha Foi o que Nakano falou O Blake ganha Foi o He também Ô seus demônios Seus demônios 4x4 a partida E é mais um round armado Round armado Dessa vez o coxinha De Alpe Alpe no Souzeira Mais uma vez E cobre de Alpe Será que vai arrumar Uma pescada aqui no meio? Tá entrando O cobre Vindo rápido Vai marcar a passagem Bombeiro Não quer marcar Entrar na ligação não Agora vai olhar No fundo Vai encontrar com o Souzeira Não Não se encontraram Quem encontrou Foi o Raipzão Que tava no buraco Pegou o primeiro jogador O Volk Pega o segundo Tá em boa posição Pra marotar o terceiro Quem levou o terceiro Foi o Souzeira Agora o Volk Vai fechando o jogador Na ligação Não viu o jogador E o Raipzão Tá voando aqui Não sei como Ele chegou tão alto Aqui no meio Da parada O Souzeira Chegando nas costas Do VTR Pega um kill Vai aparecer o Souzeira Não O Souzeira Vai mudando de posição Tá aqui no bobo antigo Enquanto isso O Souzeira Vai tomando o tiro Lá da ligação TR Sol avança Na hora H E finaliza o Souzeira 5x4 Depois de perder um round Já devolve Um round CT Vai ter que forçar O TR A fazer um eco Foram quatro Três rounds TR Quatro rounds CT Um round TR Um round CT Será que o Rolustrono Consegue devolver o round? Não sei Vamos ver agora De novo Alpen VTR Alpen Souzeira Estão apostando bastante Nessa B1 Com dois jogadores Um Alpen B1 em cima E um jogo dentro B1 baixo E essa B1 de novo Vai sim na B1 de novo Já fica muito cego o Diego Já vão dominando Olha o cobre Como dá certo É o C4 Logo o METES Chegando do lado Já foi pego O segundo jogador O VTR já vai sendo comido Pelo METES Embaixo Consegue ganhar nele De P2000 Na USP Na verdade Guaxinim pode levar Esse round nas costas Mas tem que acelerar o passo Porque o CRZ Tá quase que um bom morto Consegue fugir Da marcação Vai tentando acertar O tiro Guaxinim Melhor pro Sol Que só vira E dá uma só Na cabeça do Guaxinim Deixa ele com Oito de HP 6 a 4 Mais um round Pra Glória Mais um round Solzeira VTR Todos os TRs Estão de AK O resto Estão 2 Alpes 2 P90 A Bang Mais uma vez Para descer Bombeiro O Volk não ficou certo Dessa vez Mas ele já deu o governo Mas o Smoke no Bombeiro O Volk já viu o jogador passando Vai avançando Com o P90 Segura o dedão Segura o dedão Volk E acaba morrendo Agora o hypizão Agora o hypizão Já encontra No meio do Smoke Perdido Guaxinim Vai segurando o dedo O Cobb chega nas costas E finaliza Sobe o VTR apenas Com uma Alpe Que não encontrou Vai ter que pegar o SRZ Agora o Diego Não Não conseguiu levar o SRZ E aí Eu acho que foi O assalto do Diego Quando vai descer essa escada Você tem duas opções Melhor Tem Uma opção Ou você desce tudo rápido Duas opções Ou você desce tudo rápido Aqui direto Ou você vai no Walk Até aqui Quando você chegar aqui Você vai ter que pular Você tem que pular Não tem como você descer Mais que no Walk Não tem como descer Até o final no Walk Vem até aqui E pula Vai entrando agora Solzeira Passa na mira Erta Segura o tiro Volk Consegue pegar o jogador Pega o Cobb Mas já é pego de lado Para o 6Z Você que vem lá da ligação Acabou morrendo Sendo morto de costas O Volk Raipzão consegue Devolver o Samir Porque o Samir Devolve uma gaeira cara Passando o Diego Agora sozinho Segurando essa B1 Erra muito o tiro No Guaxinim Esse que finaliza o Diego E vai acabando esse round Melhor Vai empatar do round Dois contra dois Passando o plant Agora a C4 A Gray pode ser muito boa Acabou dando um De dano só Sai o Guaxinim Consegue fugir para o Pava Vai subindo o B1 baixo Vai se reposicionando Solzeira marcando o B1 em cima O VTR Está sem defuso Aqui na B1 baixo Está sem defuso Está com muita vantagem Agora o TR Solzeira vai avançando Ainda no walk No B1 cima O VTR nem clicou Agora sim Agora clicou o VTR O Guaxinim está Se lendo nas costas Pegou o B1 cima Se tivesse defuso Já era Do equipe do Angora Infelizmente Não teve defuso E vai ser do Roldstrom Mas ninguém vai conseguir Guardar armas Se alguém da Proline Estiver assistindo o jogo A equipe do OnlyFive Proline Parece que estão querendo De um jogador Entrar ainda na equipe Teve um jogador Na equipe Que teve que sair Então a gente vai esperar Que acabe essa partida Da Anglory E do Roldstrom Para a gente colocar Um jogador na equipe Do OnlyFive E vocês poderiam se enfrentar Sei que vocês estão pedindo O WO Mas vão ter que enfrentar O jogador daqui a pouco A gente vai transmitir As duas partidas Beleza? Espero que vocês entendam Waxinim Banda duas Nada feito Desce o VTR O VTR Tentou avançar Acaba sendo pego Souzeira Leva o CRZ Rapizão Marcando aqui de cima Do céu Vai vir o C4 Vai conseguir levar o Cobb Segura o dedo Leva o Cobb Souzeira Pega o segundo dele Do round Vai acabando Vai caindo a Casas TR Vai caindo a Casas TR Sobrevive só com 13 E 25 de HP Rapizão Está em posição De levar o Waxinim É só avançar Um pouquinho mais Um pouquinho mais Que neva foi o Diego Diego que roubou o kill Sobra só o Samir Aqui na ligação CT Eles não sabem onde ele está Ele pode pegar o Diego de costas Não quis atirar E agora foi exportado Agora foi exportado Agora concluiu com o Samir Muito difícil O round para o Samir Com 13 de HP apenas Os dois jogadores Sabem onde ele está Eles já conseguiram Buscar a AK-47 Muito difícil Vão se reposicionando Vão ouvindo os passos Do Samir Em direção ao bombeiro Olha o pixel Com o Rapizão Já está esperando ele Descer essa escada O Diego está esperto Tendo para ver se Tivesse um fake Do Samir Mas Finaliza fácil Faço o Rapizão Mais um round Para o Anglore Ganha no eco Ganha no eco Agora para cima Do Road Strong O Stitch Quer saber por que Ele perdeu o mod Não tirei teu mod Hoje não Agora eu tirei O Stitch Mas não tinha me tirado não O Blake eu tirei Porque ele estava abusando Demais do chat A galera estava abusando Demais do Blake E o Blake não estava Nem ganhando Para a galera Play Tem que ganhar dos caras Esse Stitch É Blake O Stitch Ele perdeu o mod Porque ele é muito nazista Mas depois ele pode Ganhar de volta Se ele se desculpar Com a galera Já tiveram Muitas reclamações Do Stitch Para mim Mas até agora Vamos nessa Raipizão Pega um tipo Do Samir Sam O que ele tira Aqui no fundo É o Sol Está sem alpe Dessa vez Só de coach Tentando segurar Essa posição Ele fazendo um bom trabalho Raipizão vai avançar Pegar o jogo De ligação Pira bastante No Guaxinim O Guaxinim consegue Buscar uma K47 E recuar Quando ele ia buscando Deu um baixo Um kill O Diego estava esperto Mais uma vez Nessa posição O Diego Consegue pegar O nosso jogador Agora para cima Do Sol Aqui no fundo Pega o kill Do meu MTS Deixa o Seize Muito minhado Não consegue finalizar Achei que ia conseguir Finalizar Agora Seize Com outro Jhp Finaliza O Solzeira Mas fica por assim mesmo Agora sobra Só o Guaxinim E tenta jogar Uma Glock Lá embaixo Do Bombeiro Para dar um fake No Raipizão Agora só se espera Os dois jogadores Aparecerem Mais uma vez O Guaxinim Agora guardando a arma Para o próximo round Acabou o round Só fui buscar O Raipizão Não encontrou O Guaxinim Estava aqui no banheiro Cara, eu não sei porquê Nunca lembro de olhar Essa posição Banheiro é uma posição Tão óbvia Do cara Querer guardar a arma Uma posição tão fácil De pegar o cara Guardando a arma E sempre que Tu joga Os caras sempre esquecem De olhar essa posição Passa direto A gente olha o mapa inteiro E não olha o banheiro Não sei porquê Não entendi Mas em vez disso Tá o Diego Aqui em cima Do B1 baixo Consegue pegar os dois jogadores Não ajudaram eles Dois jogadores que vinham Pelo B1 cima O SRZ agora sim Consegue pegar dois kills Por aqui O VTR segura o dedo Leva o SRZ E agora Sobra do B1 Vem apenas O Samir San e o Kobe Buscam a C4 Mas não conseguiram fazer O plant até agora C4 chega até o Bomb Espera um avanço Do Solzeira Avanço do Solzeira Mas ganha esse duelo Sobra apenas O Samir Fazendo bastante barulho O VTR não deu em cima Pode pegar nesse kill Não Finalizado pelo VTR O Samir San 9 a 6 Melhor para o Andor 9 rounds de CT Contra a SEGITR Diria que um Eu diria que foi melhor Para o VTR Cara SEGITR não é tão fácil De fazer não Neste mapa trem Fazer uma rotação De mods aqui Quem está de mod Agora é o Lucas U E quem está de mod Agora é o Murilo Esse campo É só para quem paga GA Perguntou Gustavo Marques É sim Gustavo Esse campo aqui É só para a galera da GA O campeonato interno Da Games Academy Com premiação Da Razer Então em primeiro lugar Vai ganhar 5 mouses Razer Defender Em segundo lugar Vai ganhar 5 mousepads Razer Golitos Estão rolando os pênaltis Para o Real Madrid É gol É gol Gol joguinho Gol pênaltis Para o Cristiano Não Cristiano Ronaldo Fazendo gol de pênalti Na final Como assim cara Jogo dramático Virou goleado Espera aí Deixa eu aproveitar Aqui Calma aí Fala galera Beleza O que vocês estão Prontando aí Do nada velho É porque Tipo assim O Fabinho Não vai poder jogar Tá ligado E a gente Tipo Não é que na verdade A gente acabou de desistir Não tem como esperar Esperar essa partida Hold Strong E Anglory Acabar não Porque Eu sou o único Cara que pode fazer A partida rolar Porque eles estão Precisando de um Complete O VIP teve que sair Deixou eu sozinho Na organização E eu estou transmitindo Aqui Hold Strong E Anglory Então pra mim Não tem como Fazer isso agora Bota o Blake Para narrar Bota o Blake Para narrar Cadê o Blake Para narrar Essa parada Aqui então Não Tá acabando Já acabou o primeiro half O segundo half Tá começando agora E depois a gente Bota a partida De vocês rolar Eles pediram o complete Mas eles só pediram Quando começou a partida De cá Então não tinha como Eu fazer E o G5 Não sabe fazer isso ainda Tá ligado Mas e aí velho É o que a galera quer Vai aonde Vai dar o W Que é mais fácil Tô vendo Beleza Vou jogar Vou narrar aqui Depois eu volto Para botar o jogo de vocês Beleza Beleza Valeu Anglory 9 Root Strong 6 Voltando para o jogo aqui Depois de uma Comunicação com a equipe Do Proline Rola uma smoke Vai avançando o Volk Para cima do Kobe O Kobe Já acaba levando o Volk Mas também cai o fundo Vão entrando 4 jogadores Pelo fundo do TR E é fundo do B1 Vamos passando os 4 Por aqui Já passam os momentinhos Já estão aqui na base CT A B1 está totalmente Largas traças Rapzão Já marcando aqui Pela ligação CT Em cima É o MTS Vai ser do Rapzão Vai enfrentar o Samir Sun Aqui não consegue Pegar o jogador Por aqui Erra Bastantes tiros Erra Todas as 20 Barras Rapzão Agora é pego Consegue fazer o punch O VTR Não sei pegar o MTS também Ele contra 3 jogadores Já pegou o primeiro Vai enfrentar mais 2 Agora passando para a direita Passa o primeiro Passa o segundo Nada feito Não consegue finalizar Mais um round agora Para o Rostrong Começa bem 9 a 7 9 a 7 O Gustavo Gust Não é Gust Monzon Está perguntando De que cidade que eu sou Eu moro em Florianópolis Gust Vai avançando agora Glória Não fizeram pistolete Fizeram colete Apenas 2 jogadores Do Sol E curiosamente Só ficou com o Glock E o VTR Com o P250 E colete 1 Vão avançando Para cima do MTS Ele pega o primeiro jogador Mas é pego logo em seguida Vai ter que fazer um Hold agora no Samir Já passa para o bom Para plantar Vai segurando uma ganha Na mão Vai pegar o dinheiro Com essa ganha Não O Gustavo mata ele antes 3 contra 3 nesse momento O Gustavo vai avançando Agora pelo fundo do bom Vai encontrar com o Rapzão Vai para finalizar Esse jogador O vagão central Está o VTR Já viu o cima dele O SRZ Consegue escapar Enquanto isso Solzeira Já mata o primeiro Vai ter que recarregar Agora a arma Por segundo Nada feito Enquanto isso Já clica na C4 Cobb Já vai defusando C4 Cobb Vai ter que acelerar o passo Porque o VTR Não consegue pegar o cara Defusando Agora sim Finalizou o Cobb Finalizou também o Guaxinim E ao invés de vir para cima Da arma Ao invés de VTR vir aqui Buscar uma arma Está cheia de arma dropada Ele vai fugindo para o lugar Onde não tem arma nenhuma Mas é round Mas é round do Hold Strong Round do Hold Strong Mas tiraram todas as armas CTs Realmente Vão ter que forçar Tudo nesse round Coach Coach Famas 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 E o resto Os TRs estão muito bem armados Estão muito bem armados Para esse round Repisão Marcando a avançada A ligação Já toma Uma smoke Na cara dele Que tira qualquer chance De ele ajudar O bombeiro E vão vindo Avançando por aqui O MTS Mira Os pezinhos O VTR Passa por cima Dos pezinhos Mirando bem Em cima Está o SRZ Pode ser pescado Pelo VTR Que está de alpe Rola o Westbrook O B1 baixo Baixa a mão de tensão Nossa B1 O B1 em cima É o SRZ Fica dançando Para o VTR Erra o primeiro tiro O VTR O Volk já leva O B1 baixo Já vai conseguir Fazer o punch Tranquilo Enquanto isso Também cai Um jogador na B2 Rapizão Que ia se levando As costas Acabou rápido demais Acabou caindo Samir San Aqui no Nightwolf Subindo mega rampa Encontra o VTR Quase que leva Finaliza o VTR Vai encontrar com o Volk Também finaliza Também o Volk Era 4 contra 2 Vai chegando o round Agora cai também o Kobe Samir precisa pegar Os últimos dois jogadores vivos Está o Diego na mira dele Está o Solzinho Na mira dele Também o Diego Finaliza Mais um round 10 a 8 Para a Anglore 10 a 8 Para a equipe Da Anglore E o Road Strong Vai ter que fazer eco Enquanto isso O Murilo está perguntando Para que serve o scale Está perguntando O scale da mira Serve o crosshair scale Para que serve Cara Boa pergunta Para mim a mira Não muda nada Mas pode ser Para aqueles outros Estilos de mira Estilo 1 e 2 Quem sabe pode mudar O scale Mas para mim a mira Não faz diferença alguma Enquanto isso Vai rushando o B1 Vai rushando 4 jogadores B1 do Road Strong Estão chegando nas costas Mas já está especto Os TR Já estão espectos Marquinhos do bombeiro Já vão fazendo a festa Pega 2 Pega 3 Pega 4 E pega Quinto kill 2 para o VTR 2 para o Solzeira E 1 para o Diego 11 a 8 Lembrando galera As inscrições Para Games Academy Do mês que vem Já estão abertas O site é Premium.gamesacademy.com.br Vou mandar no chat Para vocês Quando você se inscreve Na Games Academy Você se inscreve Para as aulas teóricas Para as aulas práticas Você ganha acesso Ao TS Você ganha Acesso aos vídeos antigos Ou seja Tudo que a gente aprendeu No mês passado Do inferno Tudo que você aprendeu Nesse mês Na Trem E no próximo mês Que vai ser da NUC Você vai ter acesso Além disso Você também ganha acesso A esse campeonato Que vocês estão assistindo agora Que é o campeonato da Liga GA De CSGO Que é o campeonato Com premiação da Razer Samir San É o último De ser vivo Vai segurando Contra Os 4 TRs Que vão buscando ele Ele com apenas uma CZ Só querendo guardar Buscar uma arma Para finalizar Esse round Agora você me disse Feio barulho Para descer o bombeiro Já vai saber Está vindo por aqui O Rapizão Rapizão acerta O Nabalita O Nabalita E finaliza 12 a 8 Eu tenho que parar Com esse negócio de Morabalita Esse negócio do Fallen Tenho que inventar O meu próprio Estilo de narrar Mas Enquanto a gente assiste Muito esse turno do Fallen Fico muito inspirado Por ele É a Liga da GA Cadê o Braddock? Boa pergunta Cadê o Braddock Participando dessa Liga da GA? Facilou hein Braddock Então agora vai virando Aqui ligação O VTR Enquanto isso vai chegando Nas costas dele O Guaxinim Vão dominando B2 avançada O Guaxinim E o Kobe O Guaxinim consegue O melhor O Kobe pega um com o HE Quase morto pelo Guaxinim Foi pego Pelo Kobe O Guaxinim continua avançando Aqui na frente do bombeiro Acabou seguindo bastante O parceiro dele O Guaxinim Vai avançando A próxima ligação Olha a gente tava Um hypezão Pina bastante Pra cima do Kobe Melhor pro Kobe O Guaxinim É a primeira partida Que a gente assistiu Contra pro Lime Não deixou os jogadores Saírem dessa ligação Mandou muito por aqui Vai segurando Segurar o Volk também 7 de HP Apenas no vinho E o Volk Os dois jogadores Na B2 avançada Estão muito meados Deveriam recuar Exatamente o que estão fazendo agora O outro disse avança Fundo o Samirsan Pega o Volk Pode recuar Sobra só o Diego 100 de HP Mirando base TR Acho que o cara Estava na base TR Ao invés de marcar pro fundo Viajou um pouco O Diego aqui Mirou Chegou aqui O cara tá aqui na base TR Não, não tá na base TR não Lá no fundo É rapaz 12x9 O jogo tá vivo ainda Rolls Tronco Tá no lado favorável Já fizeram Já fizeram 3 rounds de CT Perderam 3 também Pros TRs do Anglor O Anglor Quer acertar Esse jogo Preciso da vitória As duas equipes Pra ter alguma chance De brigar Pelo campeonato Nas finais Semana que vem Vai ter que ganhar Essa partida E torcer contra A equipe do Only5 Quaxinim já pega Mais uma ligação Pegou o hype Trocaram de posição O hype Estava mandando Muito bem Pela ligação De CT Antes Agora Quem tá segurando Lá é o guaxinim E o guaxinim Continua mandando bem O ITS vem Marcando o B1 baixo Marcando Nessa smoke Esperando o avanço Do TR por aqui Eles que vão descendo Pelo bombeiro Vão voltando Pelo bombeiro Enquanto isso O VTR pega Alguém Pra chamar atenção No B1 Pegou o B1 em cima Vai chamar atenção Mais um Passa Do B1 Não viu Agora vai subir Sobe no vagão Consegue fugir muito bem O guaxinim O ITS marcando Aqui avançado Enquanto isso Não sabe pra onde vai O TR Sobe o desbombeiro Sobe o desbombeiro Agora sim Decidiram Vai ser na B2 Vai ser na B2 Vai precisar da rotação Do MTS O Cobb tá em boa posição Pra parar o plant Vai avançando Pra cima do Diego Ganhando o Diego Pulei Também do Solzira E agora vai ser ele Contra o Volk O Volk acaba caindo Tenta levar o segundo jogador Não consegue Erra o tiro VTR Erra mais um tiro VTR Mas o Volk consegue finalizar Dois contra um Só o Volk vivo É pego E é doze Até excelente Ação do Cobb Aqui pra impedir Que Os dois jogadores Que estarem no bomb Conseguissem sair com vida Leva os dois Doze Doze a dez Agora Anglory na vantagem O Volk tenta fazer uma smoke lá no fundo Acaba errando a smoke do fundo Smoke rápido E o VTR vai tentar pescar Vai pescar por aqui Se você me der um passo à frente Deu um passo à frente Mas o VTR acabou errando o tiro Vai ter mais uma chance Teve mais uma chance Acabou errando mais uma vez Esse tiro Enquanto isso vai entrar na equipe dele Vai entrar na equipe pelo bombeiro Desce lá o Rapizão Desce o Solzeira Desce o Volk Cai todo mundo Sobra apenas o VTR Usando esse smoke Pra ajudar ele Entra mais uma Na mira dele É o Cobb Acaba errando Na hora que o Cobb agachou Desviou da mira Desviou da bala do VTR É mais um round pro Road Strong Tá chegando cada vez mais Tá um round de diferença E vai ser round de eco Vai ser round de eco do Anglory Vai ser o round do empate da Road Strong Vai ser o round do empate da Road Strong Lembrando que vai ter mais uma partida Depois dessa Vai ser a última partida Possivelmente a última partida A não ser que a equipe do ProLine vença Se a ProLine vencer Tem chance ainda Da outra equipe Dessas duas equipes que estão se enfrentando Road Strong e Anglory Samir San vai avançando aqui Encontra com vários passando Ele tá viajando demais O Samir San Não sei porquê Que deixou o jogador passar tão longe O Cobb finaliza dois desses Com o HE O Cobb finaliza o terceiro agora Vai segurar o dedo Pra cima do quarto Em vez de tentar Mirar no cara direito Agora sim Acaba morrendo O voo que tava no meio do bom Não sei como Ele chegou até ali Aguaxinim consegue se virar E matar o jogador Que tá passando por aqui 12 a 12 Como eu falei É o round do empate E agora cara 12 a 12 22 do Samir 18 pro Cobb 16 do Aguaxinim 14 pra CZ E 14 também pra MTS No outro lado 20 no Saipzão 18 no VTR 17 no Soul 15 no Diego E 13 no Volk Volk por acaso Esteve aqui pra comentar a primeira partida Foi exatamente a partida do Holdstrone E ele comentou que não dormiu hoje Tá virado Isso vai prejudicar o jogo dele Tentaram fazer ontem uma reunião Da equipe da Anglory Eles são praticamente todos na mesma cidade Fizeram uma reunião Mas acabaram Ficando até tarde Acordados os jogadores Acabaram dando muito bom Não saindo tão bem O resultado da reunião Mas ainda tem chance Ainda tem chance A equipe da Anglory Vai passando agora pela smoke Pra entrar na B1 Já vai encontrar o jogador do Pava Pega o B1 em cima Pega o Pava Mas olha o Cobb O Cobb traz de volta a partida A C4 tá dropada Na saída do Pava 3 contra 3 O Cobb tá em excelente posição Pra acabar com esse round Vem avançando Vem um baixo Toma uma smoke na cara Encontra com o Diego Não consegue levar ele mesmo assim A Hypezão agora é vivo Caio VTR lá no B1 em cima Sobra só o Hypezão Ele contra 3 jogadores E acaba a P.U. E é virada É a virada do Rodestrong Faz o 13º round 13 a 12 pro Rodestrong Pra cima do Banglory Quem tiver dando spoiler Vai tomar ban Não quero spoiler B.U. Não O Brasil A ideia da Twitch Você tem essa trocação de ideia Com o narrador Com as outras pessoas Com o chat Chama-se Chat Experience E se vocês Ficarem falando O resultado Vocês vão ser banidos Permanentemente Tá ligado? Porque só do chat Que estiver estragando A diversão da galera Vai ser banido Permanentemente Não tem nada a ver Com os caras Colocar full screen E não poder acompanhar O chat A prisão Viu marcando Ligação aqui Avançada Espera um avanço Por cima do CT Esse aqui Não quer nem dar cara Tá mais recuado Aqui É o Cobb Marcando a ligação Gostinim Marcando o bombeiro Enquanto isso Tá buscando o VTR Buscando o Q Aqui em cima Na Bãozima E tá brincando Por lá O S3Z Sempre Dançando aqui em cima Enquanto o trem Passa aqui pelo VTR O VTR Tem que acertar uma barita O S3Z Já viu o jogador Para ali Já banga uma Já vai a VTR Pegar o jogador Embaixo O S3Z Não ajudou o parceiro Agora vai avançando Embaixo do VTR O VTR não viu O VTR não viu Não viu Nem viu Até agora Não entendeu De onde tá o S3Z Não entendeu ainda Onde que tá o S3Z Agora sim Agora entendeu Onde que tá o S3Z E já tá todo mundo Esperto da posição dele Vai avançando aqui Pelo Nightwolf Encontrou o VTR E agora já sabe De novo De que tá a posição do S3Z Pelo jeito Vai vindo pra Mega Help Enquanto o C4 Vai ser implantado Joga ele Lá no Solzeira Não viu o jogador Embaixo dele Que é o Hypezão Mas já sabe Onde é que tá agora Tá um round de perdidos O S3Z agora O S3Z agora encontra o Hypezão Mesmo tempo que Fica muito cego Os dois jogadores do Solzeira Podiam ter finalizado o S3Z Não conseguiu finalizar Vai trocando de posição Vem o cima Tá limpa Dentro do bombe tá o Solzeira Erra os tiros O Hypezão tá muito longe do C4 Se matar o Solzeira É praticamente round do Rolestrong Tá chegando por agora O Sol Não consegue finalizar O S3Z Melhor pro Sol 13x13 Mais um empate O Gusty Monzo Tá perguntando assim Bida Pensei em entrar pra GA Mas não sou muito bom Não sei se esse gol Ainda estou no World 3 Mas tu não acha que Se eu entrar Vou ficar muito pra trás Cara Eu acho que você vai ganhar Bastante noção de jogo Vai ganhar Ganha bastante comunicação Ganha bastante coisa O que eu acho que Vai ficar pra trás É em questão de competição Por exemplo A liga da GA Tem um nível Não é tão baixo O nível da liga da GA não Tem equipes que participam De bootcamp Equipes que Se mandam Que mandam muito bem No bootcamp Por exemplo A equipe do G5 Equipe sem nome Equipe com jogadores Muito bons Então você pode participar da GA Você pode ganhar Muita coisa com as aulas Mas eu acho que na competição Você não iria muito longe Infelizmente Por enquanto Essa é minha É o que eu Que eu diria pra você da GA O RZ fica pegando No meu pé Aqui Faz tranquilo Você não vai aprender Exatamente O ouvinte está falando Você não vai aprender A dar tiro A questão de mira Você vai aprender sozinho Você tem que aprender Você tem que treinar Para melhorar sua mira Você vai ganhar muita coisa E pode te ajudar A ganhar as partidas Por exemplo Noção Uma noção de jogo Com táticas certas Se você jogar com um time certinho Com certeza Está patente Vai servir demais Você vai jogar muito bem Se você jogar em equipe Jogar junto com seus parceiros Comunicar direitinho Nem sempre matar É o mais importante Na minha opinião Eu acho que matar Pelo menos Eu que não sou um jogador Que mata muito Eu sou um jogador Que sabe bem as smokes Sabe bem as marotagens Eu utilizo isso Na minha vantagem Conhecer os pixels do mapa Saber exatamente De onde você mira Para matar o cara Que vai entrar despreparado Em teste Marcando bem um baixo Vai ser marcando bem um cima Daqui de dentro do bomb Vai ver o Volk Entrando ali Na mira dele Erra os primeiros tiros E agora vai começar a acelerar A acelerar é bem um baixo Entra o VTR Pelo pavo Passa os dois jogadores Para ali Vai conseguir fazer o plant Vai ser reservado Vai de novo Vai dominando aqui Fica muito cego O Diego consegue finalizar O Volk já cai para o Samir Souzeira pega mais um jogador E agora o MTS Vem avançando ele E cai a casa Samir leva dois MTS leva um Gwax não leva um Muito rápido Os últimos kills E é mais um round Para o Hold Strong 15x13 Com chances de finalizar Com chances de Sair com duas vitórias Passar a equipe do Anglor Na tabela E espera o resultado Da equipe do OnlyFive Se a OnlyFive perder Eles impactam na tabela E vai ter uma rodada Decisiva VTR Vem avançando A ligação Espera que tivesse o jogador Por cima Gostei de estar um pouco Mais atrás Joga essa smoke Essa flash Na cara do VTR E já se reposiciona Enquanto isso Agora vai abrindo Pix O VTR Não encontra ninguém Por aqui pelo buraco Poderia ter malutado Tranquilamente Por buraco Agora aparece o Call E pega um jogador Por ali Já cai o jogador Na B2 Vai cair no fundo também O Samir avança Por cima dos dois Consegue pegar um kill ainda O Axirin pega o VTR Não finaliza Quem finaliza é o Raipzão E é 15 a 14 Cara 15 a 14 Falta apenas um round Para decidir a partida Será que vai para o AT? Será que teremos Vai avançando Agora Guaxininho Aqui no buraco Essa é a flash Que eu não entendo Do CRZ Vai segurando essa flash Para não Bangar na B1 Na B2 Mas eu não Nunca vi essa flash Antes Não sei se vai ser Muito útil A Milicão Marcando A saída do fundo Cobb Guaxininho Em cada céu E vai fazendo Um round Hold Do Anglory Só esperando o erro Espera Um erro Do CT Guaxininho Já está com 77 O Cobb Acabou caindo Da escala Perdeu 12 de HP O Samir San Já perdeu 24 E vão se reposicionando Olha onde está o VTR De novo ele Vai entrando aqui Já passa no buraco Vai subir no céu Pegou o Cobb Por aqui por cima Vai ver o outro jogador No outro céu Pode levar o segundo Leva o Guaxininho Tem um no fundo ainda Um na ligação Não viu o jogador no fundo Agora sim Agora ele viu Exportou o Samir no fundo Está com 24 de HP apenas Avança aqui Numa marotagem Pega o Samir Três fios para o VTR Vai resolvendo esse round MTS vai vindo pelo fundo Enquanto isso SRZ pela ligação Vai pelo fundo MTS Consegue levar o Sol Mas acaba caindo E é apenas um jogador vivo É o SRZ Contra três Pega o primeiro Pega o primeiro Vai avançar a ligação Aqui Volker muito meado Ripezão com 100 de HP Escondido Três do barril Levanta o Ripezão Aparece Olha Como brincam com eles Três jogadores do Anglor Dando tiro ao mesmo tempo Jogaram muito bem Agora em conjunto E é até 15 a 15 a partida Não tem como ficar mais impactado Do que isso 15 a 15 Os dois jogadores Os dois times Com o mesmo número de vitórias E derrotas Precisam ganhar Muito Não tem como ficar